Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e do Glorioso Pai São José. Décimo dia nesta caminhada com o nosso querido Pai, estreitando o nosso laço de amor e intimidade nesta santa escola, onde seremos sim forjados na imagem e em semelhança desse Pai tão querido. Hoje nós vamos adentrar nesta parte da ladainha onde nós proclamamos a São José, Luz dos Patriarcas, rogai por nós. O Beato Guilherme José Chaminade, não é assim que falo, eu tenho certeza, mas eu não sei pronunciar, tá bom? Ele já vai nos dizer como me agrada chamar São José de Patriarca dos Cristãos e de Eleito de Deus. Como não dar a ele este título venerável? Ele que desempenhou um papel tão importante nos mistérios da nossa regeneração espiritual. A palavra Patriarca significa Pai. O que todos os Patriarcas do Antigo Testamento prenunciaram e todos os pais cristãos são chamados a refletir. É a luz paternal de Deus brilhando por meio da paternidade de São José. Depois de Cristo, São José é o maior de todos os Patriarcas. Ele é o maior de todos os pais. Mesmo o Beato Guilherme vai nos dizer imagina a santidade de todos os Patriarcas de outrora, aquela longa linhagem de gerações sucessivas que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Depois de ter formado a opinião mais elevada desses santos, lembra-te de que José está no topo da escada, à frente dos santos. Dos reis, dos profetas, dos patriarcas, que ele é mais fiel do que Abraão, mais obediente que Isaac, mais generoso que Davi, mais sábio que Salomão. Enfim, tão superior na graça quanto próximo da fonte, Jesus adormecido em seus braços. São José é o reflexo do Pai das luzes. Na carta de Tiago, lemos, Isso aí está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. No princípio, No princípio, Deus criou as grandes luminárias nos céus, o sol, a lua e as estrelas. Sem luz, a criação estaria em trevas. No Novo Testamento, o Pai estabelece uma nova criação em Cristo. Por meio de Cristo, o Pai coloca a sua vida, amor e luz divinos em nossos corações. São José e sua paternidade desempenham um papel muito importante no maravilhoso plano de Deus. São José é o reflexo perfeito do Pai das luzes e nos ajuda a receber a luz de Cristo. São José é um portador de luz, trazendo Jesus, a verdadeira luz do mundo para nós. São José o ajudará a viver na luz de Deus. Você é um filho da luz. Como cristão, Jesus lhe dá uma participação em sua luz, fazendo você, fazendo de você a luz do mundo. Tudo isso, você pode conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. Todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 5 Outrora, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Efésios, capítulo 5, versículos 8 e 9. O lumen patriarcarum, acho que é assim que fala, lumen patriarcarum, aterroriza Satanás. Na versão latina da ladainha de São José, o título Luz dos Patriarcas, que é esse que nós estamos vendo hoje, Aparece como lumen patriarcarum, o demônio odeia São José e sua luz. Eu vou frisar, guarda bem isso. O demônio odeia São José e sua luz, por isso ele é o terror dos demônios. O outro nome de Satanás é Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer, Satanás, perdeu a luz por causa do seu orgulho e desobediência a Deus. Agora vive em trevas perpétuas e abomina a luz. Satanás teme seu pai espiritual, porque São José é uma criatura humilde, de carne e osso, o reflexo perfeito do pai das luzes. São José é um verdadeiro e eterno portador da luz, um ícone de Deus Pai. Depois de Jesus e Maria, não há ninguém que Satanás deteste mais do que São José. Fique perto de São José e caminhe na luz. Fique perto de São José e o demônio não se aproximará de você. Papa Bento XVI vai nos dizer, Desejo dirigir uma palavra particular de encorajamento aos pais, para que tolem São José como modelo. Aquele que velou pelo Filho do Homem, pode ensinar-lhes o sentido mais profundo da própria paternidade. E assim, rezemos a ladainha. Deus Pai dos céus tem de piedade de nós. Deus Pai dos céus tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que venderamos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Na proteção deste Pai tão amado, nós permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Obrigado.